Sou Alice Soares, atuo no setor de qualidade da Fortix, e nesse vídeo você vai aprender a ofuscar e criptografar dados encaminhados pelo seu cliente. Para garantir a proteção dos dados dos clientes, é necessário que a empresa colete, armazene e trate os dados de forma segura. O conceito de dado pessoal é bem amplo, é tudo aquilo que identifica ou que pode identificar a pessoa. Então pode ser tanto dados isolados como também dentro de um contexto. E também nós temos os dados sensíveis, são aqueles de origem racial, opinião política, filiação. E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vem justamente para garantir esse direito do teu cliente. Caso você queira saber mais sobre LGPD, nós temos fóruns específicos sobre esse assunto lá na área do cliente. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Então vou simular um atendimento para que vocês consigam entender como funciona essa questão de ofuscar e armazenar os dados de forma criptografada. Então com essa configuração eu consigo configurar regras. Por exemplo, eu configurei uma para o CPF. Então toda vida que um CPF for encaminhado pelo cliente, mas não foi uma informação solicitada de forma estrutural no fluxo, por exemplo, por meio de uma entrada de dados, essa informação vai ser ofuscada na tela administrativa e armazenada de forma criptografada. Daqui a pouco a gente vai entender melhor como configurar e quais são as possibilidades. Mas nesse caso eu coloquei para ofuscar essa informação. Então o cliente ele visualiza a informação normalmente, não tem nenhuma alteração para ele. Agora a gente vai ver como é que vai aparecer essa informação lá na tela administrativa, lá no dashboard de monitoramento. E vejam que a informação ela foi ofuscada, ela foi substituída por esses asteriscos. Então eu não consigo ter acesso a essa informação. O agente ele também vai visualizar a mensagem dessa mesma forma. Eu vou transferir esse atendimento para um colaborador para que vocês consigam visualizar e entender como é que vai funcionar também na tela do agente. Estou aqui na tela do agente, a mensagem foi encaminhada desta forma. Então se por um acaso o agente solicitar o CPF, estando com essa configuração habilitada, o agente, o colaborador, ele não vai conseguir visualizar o CPF do cliente. Mesmo que ele tenha solicitado aqui dentro da conversa, ele não vai conseguir visualizar essa informação. Então é importante que você só realize essa configuração se ela se encaixar na tua necessidade, no teu modelo de atendimento. Agora vamos entender como realizar essa configuração, mas fiquem até o final, porque existe uma diferença quando esse dado é solicitado de forma estrutural no fluxo. Estou aqui no dashboard de indicadores e dentro de configurações eu vou clicar em segurança e privacidade. Dentro de segurança e privacidade eu vou clicar na aba de privacidade. Dentro dessa aba eu vou configurar regras. Então as informações que eu vou armazenar criptografadas ou ofuscar, elas precisam ter uma estrutura padrão. Por exemplo, um CPF, um CNPJ, um CEP, um e-mail, que são informações que têm um padrão na sua estrutura. Dessa forma eu consigo configurar essa regra para identificar esses padrões e ofuscar ou criptografar. Então aqui na parte de configurações eu tenho a primeira opção que é filtrar mensagens. Ao clicar em filtrar mensagens, todas as informações que se encaixarem nessas regras que eu defini, como por exemplo de CPF, CEP, CNPJ, e-mail, elas serão ofuscadas, ou seja, substituídas pelo asterisco, quando forem encaminhadas no fluxo, sem serem solicitadas, ou quando forem encaminhadas lá na tela do agente, mesmo sendo informação solicitada pelo colaborador. A segunda opção, ela só pode ser habilitada se você habilitar a primeira. Essa segunda significa que os dados vão ser armazenados no banco de forma criptografada. Essa opção, ela não vai interferir na interface, é mais na questão do armazenamento no banco de dados, que vai ser de forma criptografada. Então você deve configurar conforme a sua necessidade. E agora eu vou no canto inferior direito para adicionar uma nova regra. O nome é o nome da preferência de vocês apenas para identificação. Eu tenho dois tipos, o tipo pré-definido, que são regras que já estão configuradas na plataforma, e a expressão regular, onde você vai construir, vai estabelecer o padrão dessas informações que você deseja ofuscar, e você vai utilizar a expressão regular para isso. A expressão regular é uma maneira de representar padrões para identificação de caracteres. Então eu vou colocar primeiro o pré-definido. O campo de regras pré-definidas foi liberado para mim. Vou clicar para a gente ver quais são as regras disponíveis. Eu vou escolher e-mail. E os demais campos já foram preenchidos. A expressão regular para identificar o e-mail já foi inserida. Eu não consigo editar esse campo. E dentro do campo amostra, eu consigo testar as informações. Eu consigo testar para ver se essa expressão regular, ela está identificando os e-mails que eu preciso. Então eu vou apagar essa informação e vou colocar um e-mail. Apenas o e-mail ficou sinalizado com a cor azul. Isso significa que essa informação sinalizada com a cor azul se enquadra na expressão regular que foi inserida no campo acima. Então é uma maneira de você conseguir testar. E depois que você concluir, basta salvar no canto inferior direito. Agora eu vou mudar o tipo de predefinido para a expressão regular. Como eu alterei para a expressão regular, o campo de regras predefinidas não está disponível. Eu preciso inserir no campo expressão regular a expressão que eu desejo utilizar. Então eu coloquei essa expressão regular para eu conseguir identificar os CEPs. E agora eu vou colocar uma amostra de um CEP para ver se realmente está sendo identificado por essa expressão regular. O CEP foi identificado com sucesso nas duas situações. E lembrando que essa expressão não está validando se é uma informação válida ou não. Ela está apenas identificando o padrão. Então quando você concluir, basta salvar no canto inferior direito. Agora que nós já entendemos como realizar essa configuração, eu vou mostrar para vocês como essas informações vão ficar disponíveis no relatório de conversas. Aqui dentro do relatório de conversas, nós temos um novo filtro, que é o filtro privacidade. Então aqui você tem duas opções. Você pode ocultar os dados confidenciais ou exibir os dados confidenciais. Só terá essas duas possibilidades os administradores que tiverem acesso àquela aba de segurança e privacidade. Então o administrador precisa estar inserido dentro de um grupo de usuários que dê acesso à aba de segurança e privacidade. Caso contrário, caso ele não tenha acesso à aba de privacidade, esse filtro vai ficar sempre como ocultar dados confidenciais. E ele não vai poder visualizar. Então vou pesquisar aquela conversa que a gente teve no início do vídeo. E eu vou colocar o filtro ocultar dados confidenciais. Então como eu estabeleci que os dados deveriam ficar ocultados, o CPF ainda está ofuscado aqui nesse relatório. Agora eu vou mudar o filtro. Coloquei para exibir dados confidenciais e vou gerar o relatório novamente. E agora eu consigo visualizar o CPF. Lembrando que eu só posso utilizar esse filtro por conta que eu tenho a permissão. A regra para ofuscar o CPF já está configurada lá dentro de configurações segurança e privacidade. E agora eu vou simular um outro atendimento onde, por meio de uma entrada de dados, eu solicitei o CPF do cliente. Seja para preencher um campo do cadastro do cliente ou para ser utilizado em uma integração. Então agora a gente vai simular esse atendimento lá no canal do Webchat. Nesse caso, o meu CPF foi solicitado. E eu vou colocar exatamente o mesmo CPF. Eu informei o CPF, ele foi armazenado na variável. E essa mensagem aqui é apenas um componente mensagem onde eu utilizei a variável que eu acabei de preencher para compor o texto. Então é só para que vocês vejam que a informação de fato foi armazenada na variável e eu já utilizei ela em uma mensagem. E agora a gente vai ver como ficou lá no dashboard de monitoramento. Então mesmo com aquela regra configurada para ofuscar o CPF, nesse caso o CPF ele não foi ofuscado. Por conta que essa informação foi solicitada de forma estrutural no fluxo. O meu fluxo perguntou o CPF do cliente. Então você pode sim configurar dessa maneira na sua plataforma, mas eu quero também nessa situação ofuscar o meu CPF e armazená-lo de forma criptografada no banco de dados. Mesmo ofuscando e armazenando de forma criptografada, a informação vai continuar dentro da variável e eu posso sim utilizá-la em uma integração, por exemplo, ou para compor mensagens. Os colaboradores não vão conseguir visualizar, mas o cliente visualiza normalmente. Depois que a gente realizar a configuração, eu mostro para vocês como fica. Então essa configuração, ela pode ser realizada tanto nas variáveis adicionais, que são variáveis que surgem a partir da criação de um campo adicional, ou nas variáveis personalizadas. Então vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, como configurar em um campo adicional. Então no canto esquerdo eu vou clicar em campos adicionais. Estou aqui dentro de configurações campos adicionais, eu vou utilizar essa variável, Alice Soares. E vejam que agora a gente tem duas novas colunas, a coluna criptografado e confidencial. Agora quando se trata de variáveis, quando você define que ela vai ser uma variável confidencial, você não vai conseguir visualizá-las nos relatórios, mesmo que você tenha permissão. Você consegue utilizar integrações em mensagens, mas mesmo que você tenha as permissões, você não consegue visualizar essas informações no relatório de conversas. Então sempre vejam o que se encaixa com o modelo de atendimento de vocês, com a necessidade de vocês, antes de configurar. Vou clicar no canto inferior direito para que vocês vejam como fica o cadastro de um novo campo adicional. Foi inserido tanto a opção criptografado e a opção confidencial. A opção confidencial depende da opção criptografada. Primeiro tem que selecioná-la para liberar a opção confidencial. Primeiro vou definir que ela vai ficar apenas criptografada e nós vamos simular um atendimento para ver o comportamento dela. Mesmo fluxo, coloquei o CPF, tive o retorno aqui na mensagem e eu vou mostrar para vocês no dashboard de monitoramento como é que ficou. Como eu defini que a variável deveria ser apenas criptografada, armazenada no banco de dados de forma criptografada, eu consigo visualizar aqui no dashboard de monitoramento. No relatório de conversas funciona da mesma forma que nós tínhamos visto anteriormente. Se eu coloco no filtro para ofuscar os dados, eles ficam ofuscados. Caso eu coloque para visualizar, eles ficam disponíveis para visualização. Lembrando, eu tenho um acesso ao filtro. Caso eu não tenha, eles ficarão sempre ofuscados. Na tela do agente, ele visualiza da seguinte forma e ele também consegue editar essa informação lá no cadastro do cliente. Agora eu vou definir que esse campo adicional, essa variável adicional, deve ser confidencial. Então agora a gente vai ver o comportamento dela dentro do atendimento. Mesmo fluxo, para o cliente não tem nenhuma mudança, nenhuma alteração. Agora vamos ver no dashboard de monitoramento. Aqui o administrador, mesmo com permissão total, ele não consegue visualizar a informação. Ela está ofuscada para o administrador. A informação também fica ofuscada para o agente. E ele também não consegue ter acesso a essa informação no cadastro do cliente. Ele não consegue visualizar ou editar. No relatório de conversas, mesmo que o administrador tenha acesso ao filtro privacidade e defina que os dados devem ser exibidos como essa variável, ela está como confidencial. Mesmo o administrador com permissões, ele não vai conseguir visualizá-la dentro dos relatórios. Então ela vai ficar dessa forma. E essas configurações que eu mostrei dentro dos campos adicionais, que vai servir para as variáveis adicionais, também funcionam da mesma forma lá nas variáveis personalizadas. Então agora é a sua vez de realizar essas configurações e deixar a sua plataforma mais segura.